Ela tá querendo ficar igual a mim Amanhã tem novidade Não é o meu aniversário Olha, Nath, acabou de escovar o cabelo, gente Olha que sucesso, vira As outras que lutem Porque ela está mara Quando uma mulher corta o cabelo Ela busca estar mais perto de si mesma Busca sentir na própria pele E também mostrar a sua personalidade Cortar o cabelo é um gesto de liberdade Deixar crescer também Mudar tem que ser uma escolha E não uma obrigação E se quiser mudar novamente Se sentir livre pra repetir quantas vezes quiser